E aí turma, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, já pelos animais aí, vocês já conhecem aí que eu estou em outro local. Hoje eu estou na fazenda Boa Esperança, aqui no quilômetro 10, e a gente vai estar mexendo na vacada aqui, fazendo apartação e aplicando uns vermíficos aí nos bezerros. E olha só o companheiro nosso que veio visitar, Pereira. Veio estar visitando a gente aqui de Brasília, irmão de Josa, e está na linda também, menino. Brinca! Eita! Bora lá! Josa está aqui também, e olha só turma, hoje nós pulamos cedo, o sol está nascendo ali, olha que perfeição, muito top mesmo. E lá no Brasília, ó, Pereira trabalha lá, ó, em Primeiro Bar. Vou deixar no Instagram aqui, ó, o local aqui, fixado o comentário. Vocês vão lá, quem já acompanha, curte lá, ó, comenta bastante, muito top. Olha que perfeição! Olha aí turma, a gente já está no pasto aqui, ó, no meio da vacada, e a gente vai estar dando uma rodada no pasto aqui, como eu sempre falo para vocês, né, para ver se tem mais gado, e depois você ficar empurrando. Aliás, é que elas vão descendo, né, eu estou perdida, mas elas vão descendo aqui, pega verano na cerca. Olá, tchau! Oi! 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 é a hora 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 editor eu tô sempre fazendo cabeceira de tal hora o bora lá o bora amor o bora pereira Desce o arco Bora Bora menino Bora 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 encostar com o turral Bora É, turma, olha que mais linda Bora 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 lá Bora lá Bora lá Bora lá Ai, do marco, estamos chegando no corredor aqui, do murral Graças a Deus deu tudo certo O gado revetou umas cercas, ficava meio ruim Mas aí a gente não se lembra o que está tudo certo Bora Bacada aqui, muito boa, ele está mexendo também Bacada mansa Eita, lasqueira Epa Bora, bora Bora Bora, marquei Bora, bora Vira a cara, menina Bora Bora Erro 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 Ah, que é o... Ah, ah... 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 Ah, ah... Ah... Ah, desu... Ah... 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 Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê o 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 Uma prontinha, ó Separamos aqui já a vacada dos bezerros, ó Soltando ali pro corredor Da início aqui, ó Aplicando medicamento nos bezerros E tem umas vacas aqui, ó Que é umas vacas mais magras Então a gente vai tá fazendo medicamento nelas também Tá junto com os bezerros aqui pra gente tá fazendo medicamento Aquela ali, ela quebrou o chifre Já tem uns dias Aí a Josa tá cuidando dela aí, ó E agora deu uma magoada A gente vai tá colocando ela no tronco E vai tá aplicando um remédio aí E vai tá passando também um remédio em cima aí Qualquer coisa vai ser preciso tirar o chifre dela Mas vai fazer igual fez lá na fazenda, né Tentar curar ela, né Passar o remédio, tá cuidando pra ver se Sara Dessa forma aí É, turma Muita loma aqui, ó O sistema é bruto, menino Olha só Oi, eu tô lascada pra lá ver se é calça Eita Eita Olha só 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t